Ô, 381, estamos falando aqui de um negócio, tá tendo uma treta entre o Sakani e o Super Xandão a respeito de Terra Plana, você tem alguma opinião sobre isso? Rapaz, eu já bati papo com o Super Xandão sobre isso, eu inclusive, eu tenho um brother meu, eu acho que a gente tem que fazer um crowdfunding pra dar volta ao mundo de barco, isso aí eles resolvem sair. É mais fácil, né? Ou construir um foguete também. Eu queria que alguém me explicasse, olha, uma coisa fácil também, você vai em diferentes latitudes e você vê mudando o ângulo da lua, você, no Hemisfério Sul, você vê o Cruzeiro do Sul e no Hemisfério Norte você vê a Estrela Polar. A Estrela Polar. Acabou, porra, o que os caras querem mais, velho? Então, a Terra é plana. É isso, tipo, é... Eu tenho um ponto melhor que esse aí, tu olha pra lua, ela é redonda, tu olha pra todas as porras com o bagulho, ela é redonda. Por que, caralhos, a Terra é plana, caralhos? Eu já falei isso também, não, mas a Marte, todos são redondos, eles assumem que são, mas a Terra é plana. É isso, eu acho mais fácil. Mas é porque você baseou na Bíblia, né, na criação do gênero. Não, eu acho que é mais fácil a questão da perspectiva mesmo, viu? A perspectiva, o fato de, de um lado, em cima você vê uma coisa e embaixo você vê outra. Se ele fosse plano, você ia ver a mesma coisa de cima, não é isso ou não? Verdade. Então, é... A perspectiva. Você vê o Cruzeiro do Sul aqui e você não vê a Estrela Polar, não é isso? Você vê o Cruzeiro do Sul aqui, vê. Se você for para o Hemisfério Norte, você vê a Estrela Polar. Inclusive a Lua, se a Lua tivesse no plano, todo mundo ia ver a mesma face da Lua. Não, cada posição que você está, você vê uma... A gente está falando... Caraca aí, esse cara refutou o terraplanismo em dois minutos. O 3-8-1, ele não tem como... É tudo. Acabou com o terraplanismo. É uma enciclopédia. O cara é enciclopédia. A Lua está aqui, a Lua está aqui, todo mundo vai ver a mesma face da Lua, né? O que eles falam? Por que eles não aceitam? O Sacan é cientista, astrômo, e não consegue refutar o Super Xenã em 15 lives. O 3-8-1 em duas frases. E o céu está aqui. Como é que desse lado você vê uma estrela que está aqui e não entendeu o que eu estou dizendo? Eu entendi. Mas é a ideia da criação de... O que eles falam sobre isso? Você cita muito a Bíblia. Meu Deus do céu. E a ideia da criação? Gênesis e etc. Jesus fala através de parábolas ou concretamente? Boa. Jesus é Deus? Ele fala através de parábolas ou concretamente? Ele fala através de parábolas. Ele fala através de parábolas, caralho. Ele fala através... Muito bom. Entendeu? Porque tem uns caras que são fanáticos. Jesus é Deus ou não? Ele é Deus, mas é através de parábolas. Ele fala concretamente ou através de parábolas que são metáforas ilustrativas? Perfeitamente. É isso. 100% Como é que Deus vai dizer para um cara de 3 mil anos atrás? Boa. 3 mil anos atrás. Aí sim. Você me empresta esse celular? Finalmente. Que todos os animais cabem aqui. Todos os animais cabem nesse copo aí. O DNA é um volume... Todo o DNA de todos os animais que existem nesse planeta cabe nessa água aí. Se for uma molécula de DNA de cada animal, não é isso? Como é que ele vai dizer que... Na linguagem da época. Deus concentrou todos os animais do mundo nesse copo. Como é que o cara vai dizer isso? Pois é. Ele concentrou numa arca, não é isso? Pode não ter sido... Eu não estou dizendo que não foi. Eu não sei se foi um animal inteiro, não foi. Ele pode tudo. Deus pode tudo. Se você for em Portugal, você vai ver o galo em todo lugar, não é isso? O galo de Barcelos, que é o... Eles acreditam que a galinha assada pode reviver, não é isso? Deus pode tudo. Meu Deus, é impossível. A questão é que tanto ele pode tudo, que ele pode inclusive ter utilizado a metáfora para explicar aquilo, não é isso? Mas o tempo de Deus não é igual ao nosso, não é primeiro dia, segundo dia. Agora a ordem dos animais lá é comprovadamente verdadeira. A ordem dos animais dos gêneros é comprovadamente verdadeira. Qual que é a ordem do? Pela diversidade genética. A ordem dos peixes, dos répteis e tal. Ah, tá, certo. Tem várias coisas ali que são verdadeiras, pô. Que tipo assim, são comprovadamente verdadeiras com dados. Você conhece a teoria dos Anunnaki? Não, é o quê? Das aquelas tábulas sumérias lá, que acharam as 12 tábulas. Não, estou por fora, é o quê? Na verdade, tem um planeta que chama... Nibiru. Esse nome é maravilhoso. O cara que inventou isso, ele queria fazer uma rima muito escrota, né? É um planeta que chama Nibiru, que tem a camada tipo de ozônio, que na verdade ela precisa de ouro para cobrir. Aí eles vieram até a Terra, que tinha muito ouro. E aí, para extrair o ouro daqui, eles criaram um clone. O clone é a gente, que é uma mistura da gente com sei lá que caralho. Na Bíblia fala dos nefilins, né? Mas tem Bactéria que... Dos anjos que desceram do céu. E aí eles vieram para acabar com isso. Aí antes da arca, eles foram embora. E aí é uma... A gente tem várias tecnologias que sumiram da Terra até sei lá quanto tempo depois. É muito curiosa essa teoria. Os alienígenas do passado interpretam várias passagens bíblicas e parábolas como se eles estivessem se referindo a seres, deuses, astronautas, né? Na crise... É, tem nas pirâmides. Na crise da Idade do Bronze, a maioria das cidades desaprenderam a escrever. Já aconteceu de civilizações perderem um montão de tecnologias, né? Isso já aconteceu várias vezes na história da humanidade. É, agora, tipo assim... Está acontecendo agora, de novo. Não faz muito sentido. Tipo assim, quando a gente adquire a nova tecnologia, algumas vezes a gente perde o anterior. Será que quantas mulheres sabem enfiar? Fiar, pegar algodão e transformar em fio. Acabou isso, né? Como máquina industrial no século XVIII, XIX, né? Não tinha roca? Nossas avós tinham máquinas de costurar, né? Nossas bisavós tinham que empalhariam e antes tinha roca, né? Tinha de fazer o fio, né? É isso, essas tecnologias são perdidas, né? Máquina faz isso há 200 anos, né? Mas voltando, isso não faz muito sentido. Se eles fossem tão avançados assim, eles iam ter deixado tanto ouro pra trás? De aluvião, inclusive, em beira de rio? Magneticamente, podia estar saindo recolhendo ouro, não é isso ou não? Então, é essa parada. Como é que você vê na Terra se tem tecnologia pra caralho? Você não tem uma máquina, filha da puta. Precisa criar um clone, caralho. Que sobrou. Tem que ser de carne e osso, né? Caralho, não tem nada a ver. Não vai extrair ouro aí pra gente. Não vou usar minha tecnologia outra avançada. Até na água do mar tem ouro que os caras não tiraram. Não podia ter filtrado e tirado o ouro daí. Magneticamente, sair recolhendo ouro de aluvião. Que tecnologia é essa? Você tem que criar um... Um ser humano, um clone. Um ser humano, colonizar um planeta, reproduzir um bicho. Tipo assim, um bicho altamente ineficiente pra catar ouro, não é isso? E qual que é a sua opinião? Eu já vi você falando sobre isso. Eu achei com o Monark e tal. Vamos entrar nesses assuntos BlackRock e tal. Sobre o MKUltra, o projeto de divisão remota, Stargate. Você chegou a falar sobre essas coisas? Você teve... O professor Alexandre escreve bastante sobre isso. Existem esses projetos todos de psicologia. Existem, existem. O MKUltra foi um projeto da CIA de investigação da consciência humana pra espionagem da União Soviética, principalmente. Através de divisão remota. Essas psyops... O cara vê o que tá acontecendo parado aqui, ele identifica o que tá acontecendo em outro país, por exemplo. Isso é. Isso chama hipnose sonambúlica. Tem um cara na Bahia que é uma das maiores espécies... Isso é verdadeiro, cara. Eles estudaram... Já aconteceu comigo isso. É, como é que chama? Carreiro. Antônio Carreiro. Tem vários vídeos. Inclusive tem vídeo de Antônio Carreiro fazendo cirurgia de barriga aberta em hospital sem anestesia. O cara não sei que problema ele tinha. O cara derruba, dá uns comandos e tal. O cara entra em transe. E eu vejo um cirurgião, abre a barriga do cara e faz cirurgia. Aí o cirurgião termina, o cara faz a avalte e tal. O cara volta. Então, a CIA estudou isso pra tentar entender como que funciona essa operação no cérebro humano e tornar uma tecnologia. Mecanizar isso daí. Tornar através de um sistema que eles possam... Inclusive, esse Antônio Carreiro... Dizem que foi bem sucedido esse projeto. Acredita que todos os fenômenos espíritas, inclusive o negócio de ficar escrevendo com a letra do outro e tal. Isso é uma espécie de... O que você falou. Que é a hipnose somambúlica. Sempre que alguém faz uma... Como é que chama que o cara escreve o que alguém já morreu? Psicografia. A psicografia. Sempre tem alguém no ambiente que sabe as informações que estão ali. O cara está acessando a cabeça do outro. A questão é que as operações psicológicas, normalmente, elas são muito mais simples do que isso. Você quer ver um exemplo de operação psicológica? É. Uma operação psicológica que os Estados Unidos têm feito muito nos últimos 20 anos são operações de desradicalização. Por exemplo, o cara impulsionar um tipo de radical islâmico que atrai as pessoas, mas que não pregue a violência. Que diga que são todas putas, não sei o que lá, não sei o que lá, mas não dê porrada nelas. Como existe no Brasil um monte de falsa oposição, mas que, na verdade, são prox, são falsos opositores e estão aí para manter as pessoas submissas ao PT. Talvez o Bolsonaro seja uma PSIOP, uma operação psicológica para fazer as pessoas não desinvestirem desse país e continuarem financiando esse governo. Entendi. Isso seria em linha com a desradicalização que o governo americano fez. Não, porque, salvo engano, eu vi ele comentando sobre isso com o Monark. O Monark, que, inclusive, conseguiu o que ele queria, né? Por que que ele... Para com isso, velho. O que que ele queria? Realmente temos um partido nazista no Brasil. Tem? Qual que é? Ué, quem está falando que Israel é pior do que o Hitler não sou eu, né? E qual o nome do partido bigodista? Partido? Partido dos... Trabalhadores. Trabalhadores. É, bicho, muita coincidência, né? Mas não fui eu que falei isso. Não sei se eles são nazistas, mas tem muitas coincidências aí, né? Qual que é a sua opinião sobre o... Posso fazer a pergunta agora? Não, deixa eu pegar o gancho aqui. Qual que é a sua opinião sobre o judaísmo, o Black Rock? Porque existe essa temática, esse confronto entre o cristianismo e etc. É que, em geral, as pessoas odeiam os judeus. Os esquerdistas, em geral, odeiam os judeus como os muçulmanos, não é isso? E qual que é a opinião de judeus sobre Cristo? O esquerdista aceita que alguém tenha mais dinheiro e sucesso do que ele. Ele quer matar, não é isso? São os gulags. O muçulmano e o comunista. O muçulmano e o comunista acreditam que nós nascemos bons, não é isso? Que os bebês são os muçulmanos e ele se degenera com o tempo. O comunista acredita que todo mundo nasce bom e a sociedade é o que piora a ele, não é isso? Não é isso que eles ensinam? Quem segue a Jesus acredita que a natureza humana é pura ou impura? Quem segue Jesus, nós nascemos impuros. Pecado original. É isso. Nossa missão nesse planeta, a gente tem duas missões, não é isso? A primeira missão é se santificar, tentar, com todas as forças, renunciar ao pecado e fazer a vontade dele em vez da nossa e pregar toda a criatura. Mandar essa mensagem para outras pessoas também serem melhores do que elas são hoje, cada dia. tentar ser melhor do que a gente era antes, não é isso? Mas o judaísmo não admite a conversão cristã da sua própria religião. É isso, mas eu não me importo dele ter uma religião que eu não possa me converter. Eu não vou odiar alguém porque o cara tem mais dinheiro do que eu. Eu não vou odiar. Eu quero que todo mundo seja rico. Você vai odiar porque o cara tem mais dinheiro que você? Não tem mais dinheiro para comprar minhas coisas. Quanto mais pessoas ricas, mais todo mundo fica rico. A questão é que existem pessoas... Existem pessoas que são invejosas pela própria natureza. Como a gente conversou aqui, que antigamente chamava ladrão, antigamente chamava vagabundo, o cara que queria o pão do suor do outro e hoje em dia chama de socialista, não é isso? Comunista socialista, não é isso? Ou trabalhador. Você quer ver um elemento que deve ter sido fundamental para os judeus enriquecerem? Os judeus confiavam em político ou não? Não. Os judeus se apegavam a bens que ele não pode carregar do país ou não? Jamais. Faz todo sentido. Ganhavam poder e opcionalidade com isso? Na Bíblia inteira. A Bíblia inteira são de histórias de fuga pela libertação. O êxodo é a fuga pela libertação. Teve negócio de só do amigo morro? O que o cara mandou fazer? Corra, não é isso? Corra todos os outros. E se você olhar para trás, vira sal, não é isso? Pois é. O menino Jesus ordenou que desse teste em Herodes ou que fugissem para o Egito? Teve vários profetas. Não foi só Elias. Vários foram ordenados a fugir, não é isso? Fugiram para não morrer. Você vai dar testa, Herodes? Qual é a ordem? A ordem na Bíblia é muito clara. Jesus manda fazer o que com o dinheiro estatal? Nem tocar, não é isso? De acesso que é de César. De acesso que é de César. E o imposto vai buscar na boca do peixe, não é isso? É. Cara, mas você que incentiva muito a compra de Bitcoin. O que você acha de quem compra ETF de Bitcoin? Eles vão ser desapropriados. Eles vão ter o que eles querem. Vão receber um montão de dólar. O que é ETF de Bitcoin? Explica para a galera aí. O XC de Trade Fund é um produto financeiro que a custódia passa a ser feita por instituições. Para pessoas jurídicas é uma coisa muito mais prática. Porque se a gente tem uma sociedade... E às vezes não pode, né? Ter moeda direto, né? Também é questão regulatória. Mas mesmo que a gente tenha uma sociedade nas quatro, a gente vai comprar Bitcoin, quem é que vai comprar uma chave? Se a gente dividir a chave e dois de nós morrermos? É isso. Isso é um problema. O problema da custódia. O ETF resolve esse problema. Existe um procedimento com pessoas jurídicas, com cofre, com tudo mais, que esses ETFs estão com o segurador e tudo mais guardados. Agora, do mesmo jeito que ele resolve o problema, ele simplifica a custódia, ele também a centraliza e viabiliza a desaprofiação, eminente domínio. É ilegal ou é legal o governo querer comprar esse prédio aqui se for do interesse público? É legal. Pelo preço que ele determinar, não é isso? Depende. Moralmente legal, legalmente legal. Mas legalmente, na lei positiva, não é isso? E nos Estados Unidos, do mesmo jeito que eles compraram todo o ouro e do dia seguinte disseram que valia o dobro, eles podem comprar todos os Bitcoins, que agora são 3, 4%, se bater 10, 15, já vai ser mais Bitcoin do que eles têm de ouro no mundo, já tiveram. Aí eles podem dizer, agora esse Bitcoin todo é meu e o Bitcoin verdadeiro agora vale 10 vezes mais no dia seguinte, não é isso? E os Estados Unidos vai ter riqueza. Inclusive, quem disse isso não fui eu. Então, para quem é jurídico, institucional e tal, você acha que é legal comprar ETF? É, porque ele vai receber o que ele pediu, não é isso que você falou? Ele não recebeu o que ele pediu? Não, ele vai receber um montão de dólar. Ele não quer dólar? Ele não pensa em dólar? Ele não quer dólar? Ele vai receber um montão de dólar legalmente, ele não quer estar legal? Não é isso ou não? Justo. E pessoa física que compra ETF? Se o cara não souber fazer a custódia, ele não tiver capacidade mental, é melhor do que ter real e dólar na conta. O Bitcoin existir melhora a vida de todo mundo. O fato do Bitcoin existir, ele faz o ouro, ele faz as ações, ele faz os imóveis, tudo ser mais barato. Até mesmo você entender como funciona o Bitcoin, você pode entrar agora na Deribit, fazer um cash and carry de 16%, 17% limpo em dólar. Você pode chegar, comprar o Bitcoin agora, vender o futuro no mesmo instante, sem nenhuma slippage, sem nenhum risco de variação do Bitcoin, e fazer uma renda fixa de dólar de 16%, 17%. Está ruim? Tem algum banco que lhe oferece uma renda fixa acima de 15% em dólar? Você entendeu o que eu estou dizendo? Até mesmo para você obter rentabilidade em dólar, em real, em outras coisas, entender como funciona o Bitcoin, ele dá muito mais produtividade, porra. Ou não? É mais importante saber usar arma do que atirar. A arma você arranja em dois segundos, é só tomar a arma do negócio. Inclusive, saber atirar inclui retenção, encontrar retenção. O cara tomar arma da mão do outro, não é isso? Que não se aprende de um dia para o outro. O senhor diz, esse curso de traídas nos contos é barato pra caralho, você tem razão, viu, bicho?